Oi família das artes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje vai ser mais uma super collab com o Dias Arte, é isso mesmo. Então, a gente já tinha feito uma super collab antes, que foi a parte 1, né? Que a gente fez o Magi Vengita, que eu fiz a parte 1, e o Dias fez a parte 2, né? E no caso, agora a gente vai fazer a parte 2. Então, a parte 2 que vai ser o Goku, beleza? No caso, ele me entregou o desenho pessoalmente, como vocês viram na parte 1, que foi do Magi Vengita. Eu vou deixar aqui no cards, para vocês assistirem o vídeo, quem ainda não assistiu no caso, beleza? E aí, no caso, agora eu vou continuar a parte 2, beleza? Espero que vocês curtem de verdade. Vou deixar o link do Dias Arte aqui, que é a parte 1, para vocês conferirem, tá bom? Espero que vocês gostem mesmo de verdade. Então, rapaziada, não se esqueça do seu super like, deixe o seu comentário, tá bom? Pois eu vou estar conferindo todos os comentários de vocês, beleza? Então, Dias Arte, gratidão aí por essas super collab, parte 1 e parte 2. Mano, foi surreal mesmo, de verdade. E tamo junto, e até os próximos vídeos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri